Mais brilho e suavidade aos cabelos. A Turmalino Wet & Dry da Conair também tem ação ionizante que amacia os fios mesmo que eles estejam molhados. É isso mesmo! Você pode usar sua Turmalino Wet & Dry com os cabelos molhados e sem medo, porque ela tem um exclusivo sistema infravermelho de secagem que distribui o calor por igual, através desses sustos de ventilação, deixando os fios sedosos e saudáveis. Graças a sua ação anti-freeze, a Turmalino Wet & Dry elimina a estática dos cabelos, acabando com os indesejáveis fios rebeldes, deixando-os totalmente lindos e muito mais sedosos. Essa já atua! Ela tem as pontas frias, o que garante muito mais segurança na hora de usar. Turmalino Wet & Dry é uma prancha revolucionária, porque tem estes filhos desembaraçantes exclusivos que alisam e aliam suavemente os fios. A Turmaline seca, desembaraça, alisa, hidrata, tudo isso em uma única chapinha, gente. Sem dúvida, é a melhor chapinha no mercado. Veja, a que usou Turmalino Wet & Dry já secou, alisou, desembaraçou e tratou seus cabelos, se vestiu, se maceou e já está pronta e linda para sair. Turmalino Wet & Dry, quatro vezes mais rápida que as outras. Não importa se você tem cabelo liso, ondulado, rebelde ou crespo e difícil de alisar. Ela é a única que tem 26 programas de alisamento para cabelos secos e molhados. Ela é muito fácil de usar, porque tem este cabo profissional com rotação de 360 graus, que dá total liberdade de movimentos. A Alise traz seus cabelos mesmo molhados com a Turmaline Wet & Dry da Conair, a evolução da prancha de cerâmica. Ligue ou acerte www.polishop.com.br e peça agora sua Turmaline Wet & Dry. Mais uma exclusividade Polishop. Engenharia alienígena, dia 7 e 14 de fevereiro. São os episódios especiais de Arquivos Extraterrestres. Às 22 horas, somente por The History Channel. O Homem e a Máquina, com Hunter L. Todos os sábados, às 22 horas, somente por The History Channel. No fim do século XVIII, Versalhes era uma ilha de extravagância, rodeada por um mar de carestia. E com um rei vacilante na direção, a França corria rumo ao desastre. Após 19 anos de casamento, Luís gerara quatro filhos. Mas como rei, continuava impotente. Em uma tentativa de demonstrar liderança, Luís meteu-se a fazer reformas econômicas. Mas sua intervenção equivocada onerou o povo com pesados impostos, enquanto a nobreza nada pagava. Com a economia em ruínas e o povo instável, parecia que até os céus estavam enfurecidos, unindo a França com o inverno mais frio em 90 anos. Para o povo francês do século XVIII, farinha era a essência da própria vida. E pão, à medida da existência. Sob a péssima administração de Luís, o preço da farinha disparou. Havia pouco armazenamento de suprimentos. E o custo de um pão logo chegou ao mês de salário. A fome transformou-se em fúria. Tumultos irromperam por toda a França. Casas foram roubadas. Padarias saqueadas. E lojistas suspeitos de sonderpão eram linchados. Com a economia em frangalhos, os bancos forçaram Luís a contratar um ministro das finanças, Jack Necker. Pensador esclarecido, Necker era popular junto ao povo de um modo como Luís nunca fora. Com a nação em meio a uma crise fiscal, Necker fez com que Luís convocasse uma reunião dos representantes do reino, os estados-gerais. Era a primeira vez em 175 anos que isso ocorria. França era politicamente organizada em algo chamado de estates. O primeiro estate era o clérigo, o segundo estate era a nobilidade, e o terceiro estate era o todo. E, por contemporâneo, a primeira duas estates ocupavam 3% de população, e o terceiro estate, 97% de população. Muitas pessoas pensavam que era injusto para este terceiro estate, que era a maioria das populações, que apenas tinha um terceiro de deputados. Eles pensavam que era muito unfair que era um parliamento de três-chambros, em que as duas-chambros, a nobilidade e a clergia, sempre podiam votar os comunistas. 4 de maio de 1789, um jovem e talentoso advogado e político chegou a Versalhes. Maximilian Robesier vinha participar dos estados-gerais como deputado para lutar pelo povo que ele representava, o terceiro estado. Orfão oriundo da província Robesier elevou-se à notoriedade acadêmica graças a uma escolaridade prestigiosa, tornando-se um orador eloquente, afetado na aparência, nunca com um cabelo ou uma frase fora do lugar. De volta à sua cidadezinha natal de Arras, as ideias iluministas que ele absorvera nos salões de Paris, acharam em Robesier uma voz poderosa como advogado interiorano para os oprimidos. Nos estados-gerais, Robesier e seus colegas exigiam que a nobreza e o clero pagassem impostos. Mas Luiz sentiu-se ameaçado pelo crescente radicalismo do terceiro estado. Então, em 20 de junho, após um impasse de seis semanas, os deputados descobriram que haviam sido silenciados. Os deputados se declararam a nova Assembleia Nacional, os verdadeiros representantes do povo da França. Nenhuma posição revolucionária de desafio, a Assembleia Nacional nasceu. Seria uma comunhão de vozes de todo o país, um parlamento cumpridor da vontade do povo. Mas somar o poder do rei não seria tão fácil quanto assinar uma proclamação. No começo de julho, tropas reais de 30 mil soldados posicionaram-se ao redor de Paris. Para se defender, o povo formou uma nova Guarda Nacional. Agitadores invagiram os arsenais de Paris e apoderaram-se de 28 mil mosquetes. A única coisa que faltava era a pólvora e o povo sabia onde consegui-la. No centro de Paris, erguia-se uma matissa masmorra, notória como símbolo do governo feudal, a Bastilha. Essa prisão armazenava o suprimento de pólvora da cidade e era lendária como antros de tortura e mortes indivíveis.